Senhoras e senhores, o nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Não há ata a ser aprovada. Nesta sessão. E passamos à pauta. É o processo... 22.112. Eu me enrodo nessa pauta aqui. 112. Processo 22.112, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Esse processo e a pressão de contas de gestão do DEPASA, exercício orçamentário financeiro de 2015, responsabilidade à época do senhor Divaldo Osoros Magalhães, e doutor presidente, enviada conforme que estabelece a Constituição Estadual de 89, seu artigo 61, inciso 2, e a lei complementar deste tribunal 38, barra 93, artigo 36, inciso 1, e o regimento interno também, artigo 6, inciso 3. Comunidade da Dafa, terceiro GCE, relatório preliminar de análise técnicas de folha da venda 2, barra 137, constatou a série irregularidades, e vieram a posteriori outros relatórios, que, para não se tornar extremamente repetitivo, eu, com certeza absoluta, será narrado em tótono pelo nobre procurador, excelência, e eu torno este o meu relatório. Passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se da prestação de contas do DEPASA, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Edivaldo Magalhães, gestor à época, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, em 29 de abril de 2016. A análise técnica procedida constatou em seu desabono a permanência das irregularidades e falhas a seguir elencadas, pelo que sugeriu a reprovação da presente prestação de contas, considerando-a irregular, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, com imputação de débito da ordem de R$ 2.025.765, e aplicação da multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89 do mesmo normativo. Anulação indevida de empenhos, na ordem de R$ 669.881,82, o que impactou negativamente o orçamento seguinte, contrariando o disposto no artigo 63 da Lei Federal, número 4.320, barra 64, ausência de ampla pesquisa de mercado e de ato formal, nomeando o responsável para acompanhamento e fiscalização do objeto do contrato, na formalização dos termos número 05-2015-013-A e 10-2015-03-7-A, celebrados com a empresa ativa, consultoria organizacional limitada, por meio da ata de registro de preços número 020, barra 2014, pregão presencial número 692, barra 2014, o que contraria o contido no parágrafo 1º do artigo 15, combinado com o artigo 67 da Lei nº 8666, barra 93, ausência de pesquisa de mercado e designação formal de responsável para acompanhamento e fiscalização também de contratos firmados com a empresa Campa Viagem e Turismo Limitada, ausência também de designação formal de responsável para acompanhamento e fiscalização de outros contratos, ausência de comprovação da localização e do emprego de insumos, nesse caso aqui, tijolos, da ordem de R$ 2.025.765, objeto do contrato 08-2015-021-A, firmado com a empresa Aristides F. Júnior. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 7 de novembro de 2018. Examinando-se as peças constantes do feito, verifica-se que, no tocante às anulações de empenhos, da ordem de R$ 669.881,82, de fato, o interessado não acostou novos documentos. Todavia, dos argumentos e documentos de folhas 17, 24 a 26 e 205, 206, observa-se que, aludido o valor, encontra-se devidamente registrado no balanço financeiro, como restos a pagar não processados, em conformidade com o disposto no artigo 36 da Lei Federal nº 4.320,64. No que se refere aos termos de contratos nº 05-2015-013-A e nº 10-2015-037-A, celebrados com a empresa Ativa Consultoria Organizacional Limitada, por meio da Ata de Registro de Preço nº 020-2014, e contrato nº 02-2014-010-A, firmado com a empresa Campa Viagens Turismo Limitada, através de adesão à Ata nº 781-2013, apesar das alegações do recorrente, observa-se a falta de pesquisas de mercado previamente às suas formalizações, o que contraria as disposições contidas no CAPT e no parágrafo 4º do artigo 11 do Decreto Estadual nº 5.967-2010 e à jurisprudência desta Corte, bem como a Lei nº 8.666-93. Quanto às ausências de designações formais de responsáveis para acompanhamento e fiscalização dos instrumentos em tela, bem ainda do contrato nº 02-2015-001-A, firmado com a empresa Campa Viagens Turismo Limitada, embora a instrução as tenha considerado como falhas de natureza formal, a nosso ver devem ser sopesadas, posto que tais práticas contrariam a legislação pertinente e vulneram sobremaneira o controle. Em relação à falta de comprovação da localização e do efetivo emprego de insumos, da ordem de R$ 2.025.765, objeto do contrato firmado com a empresa Aristides F. Júnior, em que, pese às alegações do interessado, observa-se que não constam dos autos as autorizações de fornecimentos emitidas pelo Depasa, especificando data e local de entrega dos insumos, itens 10 e 11 do termo de referência, combinado com a cláusula segunda do aludio do contrato, disponíveis em mídia magnética, folha 142, volume 1. Também não se tem notícia do termo circunstanciado das obras contratadas, que indique o quantitativo de tijolos empregados em cada bairro beneficiado, o que contraria o contido no artigo 73 da Lei 8.666, barra 93. Ademais, constata-se que a instrução de folhas 256 a 258 acolheu parcialmente as justificativas do defendente, mantendo como irregularidades as ausências de justificativas sobre o quantitativo contratado e de informações da localização e efetivo emprego dos insumos, objeto do contrato em referência, faltando uma análise mais acurada acerca da quantificação ou rejeição do dano, que a irregularidade apontada requer. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pela irregularidade da prestação de contas do Depasa, exercício 2015, com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da mesma norma ao senhor Edivaldo Magalhães, gestor à época, diante das graves infringências às normas de regência elencadas neste pronunciamento. 2. Pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, com vistas a apurar a legalidade da execução do contrato número 08, 2015, 021-A, firmado com a empresa Aristides F. Júnior, com vistas à identificação dos responsáveis e quantificação de eventual dano, face à ausência de documentos essenciais, bem como das divergências de conclusões das peças de instruções. É o pronunciamento. A palavra do dobro conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, assim, diante do que se viu pelo parecer ministerial e de tudo mais que dos aos constos e que eu evitei de ler pela extensão e pela forma do voto que vou fazer, Excelência, eu repito, diante do que vi sinalizado e as defesas apresentadas pelos envolvidos nesse processo e das peças esclarecedoras de parte do questionamento apresentado ao gestor da época, senhor Divaldo Soares Magalhães, eu voto pela emissão de acórdão considerando irregular a pressão de contas do Departamento Estadual de Paventação e Sadiamento, Depasa, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2015 e responsabilidade do senhor Divaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época, com fulcro da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 51, inciso 3, alíneas A e B, em face da omissão, no dever de prestar contas e de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. B, pela aplicação de multa-sansão, senhor Divaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época, no montante de R$ 14.080,00, com fulcro no artigo 89,2, da Lei Complementar Estadual 38,93, em face também das graves de influência às normas de exigência delincada no pronunciamento do paraquê. E, finalmente, excelência C, pela abertura de tomada de contas especial nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 44, parágrafo 1º, com vistas a apurar a legalidade da execução do contrato nº 08,2015, 021-A, firmado com a empresa Aristides F. Júnior, para identificação dos responsáveis, quantificação, pela quantificação de eventual dano, face à ausência de documentos essenciais, bem como das divergências de conclusões das peças de instrução, item 2.6, letra C, folha 256, barra 258, volume 1, e item 2.5, folhas 300, barra 302, volume 2, e após a sua validade de estilo pelo arquivamento feito, excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Vai baixar a indiligência só para mim, senhor presidente. É, vai para por essa situação lá, que está bem esquisito, isso eu não quero passar os pés pelas mãos. Acompanhe o voto, senhor presidente. Não se identifica onde foi, para quem foi, como foi, mas não posso fazer. Conselheira do Sine Benício. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Não sei bater um rapaz aí à toa, que eu não sei para o que foi. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Convido o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria para presidir a sessão, enquanto vou fazer o relatório do meu processo. Excelência, prossiga daí que eu continuo daqui. Assim sendo, excelência, eu passo a palavra ao nobre conselheiro Valby Ribeiro para o processo 247922. Processo 2 da pauta. Obrigado, senhor presidente. O relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração de decisão contida no Acordo nº 11.115-2018, exarado nos autos do processo nº 23.348-2016. Inresignado, o senhor Elson de Lima Farias protocolizou tempestivamente por meio de procuradores constituídos nos autos o presente recurso de reconsideração. A 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo elaborou o relatório de análise técnica de folha 30-34, pugnando pelo não provimento do recurso impetrado. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 39-40. É o relatório, senhor presidente. Palavras, senhor senador procurador, para sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, por seu advogado, senhor Dauster Maciel Neto, em desfavor do Acordo nº 11.015-2018, do plenário, que decidiu pela nulidade da Lei Municipal nº 117-2016, condenando a devolução aos cofres do município de Jordão de R$ 205 mil, referente aos subsídios pagos aos agentes políticos, com fundamento na aludida lei municipal, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar nº 101, barra 2000, conforme previsão nos artigos 54 e 78 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, com aplicação de multa da ordem de R$ 20.500, correspondente a 10% do débito apurado, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O expediente recorrido decidiu também pela aplicação de multa de R$ 3.570, aos senhores Elson de Lima Farias, prefeito, e Raimundo Nazareno de Aragão, vice-prefeito à época, por infração contido no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com o inciso 4 do artigo 139 do regimento interno desta Corte de Contas. O recorrente sustenta, em síntese, que o aumento dos subsídios dos agentes políticos foi precedido de significativo abatimento das despesas com o pessoal. Argumenta também que não houve aumento nos limites estabelecidos pela LRF, posto que ocorreu redução nos gastos desta natureza da ordem de R$ 33.600, assim, não resta evidente a nulidade da Lei Municipal nº 117, barra 2016, logo, não há que se falar em responsabilização do gestor. Ao final, requereu a reforma do Acordo Guerreado para anulações das sanções aplicadas. O processo foi encaminhado ao ex-Ministério Público de Contas em 7 de maio de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de Folha 25, e foi interposto por parte legítima, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o recorrente acostou ao feito argumentos e documentos nos quais tenta justificar a legalidade da Lei Municipal nº 117, barra 2016, e as despesas dela decorrentes. Todavia, consultando-se o processo nº 23.348.2016, dígito 90, a penso, verifica-se que, aludido à documentação, já havia sido apresentada e não acatada por esta Corte de Contas, diante das graves infringências constitucionais e legais verificadas, conforme apontou a instrução no presente feito. Ante o exposto, considerando a inexistência de fatos novos, este MPC acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pela sua improcedência, mantendo-se o acordo recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Eu torno a sua excelência e o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE, folhas 30 barra 34, bem como no doutor Parecerra do Ministério Público Especial Junto à Corte de Contas, de folhas 39 barra 40 e em tudo mais que dos autos constam. Concluo votando. Pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do Acórdão nº 11.115, 2018, deste respeitável plenário, pela notificação do senhor Elson de Lima Farias sobre o teor desta decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Põe o voto. Conselheira, o Sineara Ujo. Põe o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Põe o relator, senhor presidente. Põe o voto. Para a Corte, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. E agora repasso a presidência, a vossa excelência. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à continuidade da pauta com o processo 24.508, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, conselheira, conselheiro José Augusto. Trata-se de recursos de reconsideração interposto pelo Ministério Público de contas em fase da decisão contida no Acordo 1958-2018, Segunda Câmara, pisarada nos autos do processo 24.060, que trata de apurar responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Regiane Silva de Sousa. Na ocasião da sessão ordinária da Segunda Câmara, realizada em 23 de abril de 2018, os membros da Segunda Câmara, na ocasião, decidiram aplicar a multa ao senhor José Raimundo de Sousa Silva no valor de R$ 357,00. Aí se faz a transcrição. Na peça, o recorrente manifestou suas razões argumentando que a tese da pequena monta não guarda amparo com a legislação do tribunal citando os artigos 54 e 103 da Lei Complementar 38-93. Transcrevo aqui os dois artigos, mas como é de conhecimento nosso, não vou ler, a nossa análise técnica na folha 10 a 15 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento para reformar o acordo recorrido. Parecer, ministério, a folha, que já é o recorrente, a folha 19. É o relatório, senhor presidente. Passa a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Considerando tratar-se de recursos de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação aos entendimentos alinhados pelo parquei pela área técnica do Tribunal de Contas, entendo viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento nos termos do artigo 160, inciso 3 do Regimento Interno da Corte. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Verificando os autos, denota-se que o ponto central que deu aso ao pedido de reconsideração do Ministério Público desta corte foi a condenação do então gestor, à época, à devolução aos cofres da municipalidade no valor de R$ 76,05. De fato, fazendo uma análise rápida do valor ora questionado, novamente repito, R$ 76,05, não vislumbro outra saída se não considerar o referido o valor de pequena monta. Portanto, aplicável, na nossa opinião, o princípio dá insignificância em face do valor representado. Aqui, o que é destaque, existem já várias decisões nossas com essa visão, já foi discutido em reunião administrativa sobre essa situação, apuração, mas a DAFO faz uma apuração do dano ao erário no município de Sena Madureira, que é interessante colocar, no valor que somou, no valor de R$ 36.779,16, com referente a 64 processos diferentes. O interessante é que quando a DAFO faz esse levantamento, ela também não faz um levantamento do custo por processo. Ou seja, não é bom só a gente ver a receita, às vezes a gente enxerga assim, do tipo, eu vejo uma empresa, um cidadão que está muito bem, mas a gente não sabe a dívida dele. Quanto custou aquilo? Então, não posso apresentar só uma receita que foi solicitada se do lado eu não coloco a despesa. A despesa, por isso que não é que seja tendenciosa a posição da DAFO, mas tem que ser completa, tem que colocar a receita e, do mesmo lado, quanto custa, como nesse caso aqui, de um processo de 76 reais e 5 centavos. Mas quanto custa para apurar isso? Para cobrar essa despesa? Por isso que nós continuamos com a mesma visão de que são valores de pt na monta. E o nosso voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas, no mérito pela improcedência, mantendo na totalidade os termos do acordo 1958 barra 2018, segunda Câmara, pela notificação do Ministério, do Ministério Público e do então gestor do resultado desse julgamento e, em seguida, pelo arquivamento. É o nosso entendimento, senhor presidente. em votação, conselheiro José Augusto. Senhor presidente, eu vim nos acompanhando esse pensamento já desde as sessões anteriores, só a pequena divergência que vai haver, mas nós já temos essa experiência de sessões anteriores, acompanho o relator. Conselheira do Sineia, Benício de Araújo. Senhor presidente, o meu voto é pelo conhecimento do recurso e provimento para reformar o acordo mantendo a devolução. Conheço do recurso do procedimento. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, senhor presidente. Maioria. Decisão decidiu-se por maioria no termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 132.290, tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polano. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta em razão de que o senhor também faz parte e solicitar uma correção aqui na ata, no processo de julgamento do a inclusão do seu nome. Ok, senhor conselheiro, na realidade a pauta está contendo aqui o nome do nobre conselheiro Ronald Polano como vice-presidente e não se... Perdão. Só falta o senhor. Ah, é assim, está faltando aqui o nome do vice-presidente. Muito bem. Eu ia só ponderar que se fosse apenas pelo número, pelo número é possível, porque poderia ser o conselheiro, mas tem um erro na pauta. Tem um erro. Ah, tá, em razão do erro. Mas também, mesmo se o conselheiro não pode... É, mas estaríamos em quatro. Poderíamos sim... O quórum teria, quórum teria. Teria quórum. Mas aí o conselheiro pode fazer isso? Sim, mas aí em razão do erro é melhor retirar mesmo. Retira de pauta. Ok? Está mais do que acertado. Agradeço o senhor conselheiro relator. Passamos ao processo 24.274, que tem como relatora a nobre conselheira Dulcine Benítez de Araújo. Aqui é conselheiro da palavra. Obrigada. Excelência, senhor procurador-chefe, senhoras e senhores comendor, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trato-se os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DAFO para apurar a legalidade dos processos seletivos, simplificados. Número 01 e 02 para contratação temporária de professores para o ensino infantil, séries iniciais do ensino fundamental IEJA-1 das zonas rurais e urbana do município de Assis, Brasil, publicados no Diário Oficial do Estado de número 12.217, realizados pela Prefeitura de Assis, Brasil, contrariando o discurso nos artigos 21 e 22 da Lei 101 barra 2000. Após os autos serem distribuídos e enviados à DAFO, a segunda inspetoria por diligência apurou que, durante o ano de 2017, o limite da despesa com o pessoal esteve acima do estabelecido por lei, tornando nulas nomeações realizadas. em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi citado o gestor pelo Diário Eletrônico de Contas 867, mas o mesmo não apresentou defesa. Em análise conclusiva, a área técnica se manifestou às folhas 93 e 96 e o Ministério Público de Contas, por ser o procurador, o ex-procurador doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se às folhas 102 e 104 até o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, quando a despesa do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo previsto na lei de responsabilidade fiscal. Conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria, a Prefeitura de Assis Brasil publicou em janeiro de 2018 os editais acima referidos, cujo objeto é a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para o ensino infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a educação de jovens e adultos nas zonas urbana e rural do município. No entanto, por ocasião da publicação do instrumento convocatório do certame, a despesa com o pessoal do executivo municipal se encontrava acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B e o artigo 22, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal, o que conduziria à nulidade dos atos praticados e à responsabilização do gestor municipal. Nesse sentido, apurou-se, a partir dos dados disponíveis no sistema SIPAC, à época da atuação do feito, que a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal já se encontrava acima do limite legal em todo o exercício de 2017, representando, no primeiro bimestre de 2018, o comprometimento de 65,63% da receita corrente líquida. Não obstante, em janeiro de 2018 foi publicado o edital do processo seletivo sob análise em afronto ao disposto à lei de responsabilidade fiscal. Devidamente citado para se manifestar sobre as irregularidades constatadas, o gestor quedou-se inerte. Da análise dos atos, bem como dos dados atualizados disponíveis no SIPAC demonstrativo em anexo, verifica-se, com efeito, que no mês de janeiro de 2018, a despesa de pessoal do Poder Executivo de Assis Brasil representava 69, vírgula 69% da receita corrente líquida, percentual muito acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, verificou-se que a situação de extrapolação do limite já vinha se reiterando nos quadrimestres anteriores, tendo-se afigurado muito superior ao limite durante todo o exercício de 2017, indicando, inclusive, sucessivos aumentos ao longo dos quadrimestres de referência, o que evidencia o descontrole nas contas públicas municipais e o descumprimento reiterado pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil do disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina aos gestores públicos que, tão logo constatada a extrapolação do limite da despesa, adota as providências necessárias para a redução dos gastos com o pessoal nos dois quadrimestres seguintes, sendo obrigatória a redução da referida despesa em pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre após a verificação da extrapolação. Desse modo, constatada a situação extrapolação do limite legal da despesa com o pessoal, restava vedada ao poder público por força do disposto no artigo 22, parágrafo único da LRF, a prática de cosquerapos que importassem novos aumentos da referida despesa, como o provimento de cargos ou empregos públicos e a contratação de pessoal a qualquer título, vedação que não foi observada pelo gestor. Ademais, verifica-se que não restou demonstrado nos autos que o processo seletivo tenha se destinado a contratações fundadas no permissivo previsto na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF, ou seja, para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Por fim, conforme estou apurado, o Executivo Municipal não realizou estudo prévio para estimativa de impacto orçamentário financeiro do processo seletivo na despesa com pessoal em afronta ao disposto no artigo 16 da LRF e por força do artigo 21 do referido diploma legal importem nulidade do ato praticado sem a devida cautela. Ante o exposto, forçoso concluir pela irregularidade do processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, tendo em vista que a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal por ocasião da prática dos atos impugnados se encontrava acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, opina esse Ministério Público de Contas a pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil no âmbito dos processos seletivos dos objetos editais nº 001 e 002 barra 2018, em particular de eventuais contratações de pessoal a qualquer título realizadas em decorrência dos referidos processos seletivos, bem como de quaisquer atos que tenham importado no aumento da despesa com pessoal nos termos do artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 22, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. B, pela aplicação em desfavor do gestor Sr. Antônio Barbosa de Souza da multa prevista no artigo 5, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, barra 2000, sem prejuízo da notificação para que promova a imediata redução da despesa total de pessoal nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e para que se abstenha de praticar novos atos que impliquem aumento da referida despesa sob pena de nulidade, bem como para quem em prazo a ser ele assinado, dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, de tudo, dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, a nova conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. Eu posto isso considerando a manifestação da DAFA e do Ministério de Contas, voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de Assis Brasil, que resultaram no aumento da despesa com o pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1º, da lei complementar 101.2 mil, Aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Sousa, com fundamento no artigo 5º, 4º da lei 10.028, 2.025, e 2º do artigo 89, da lei estadual 3893, em 14.280 reais, em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, na hipótese de descumprimento, deverá ser feita a sua cobrança via judicial nos termos da legislação regente. Notificação do gestor para proceder à correção das irregularidades verificadas neste efeito, nos termos da lei 101.2 mil, de tudo dando ciência a esta corte. Envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento, à Câmara Municipal de Assis Brasil, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. Após as formalidades, arquivamento dos autos é como voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Por relatora, Sr. Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Sr. Presidente, fica aquela situação de se fazer uma inspeção apenas para verificar o aspecto legal, se é se está sendo ultrapassado já o limite. No entanto, não dá para perceber. No processo, quantas escolas, quantos alunos, você quantificar mesmo e se é real a situação do município de que está precisando mesmo dos professores. às vezes, esse ambiente aí nos permite ver de que é possível, vendo outros princípios, outros ambientes constitucionais que dizem, olha, você tem que atender a educação, mas o nosso relatório, a nossa inspeção não é completa. eu vou aguardar aqui, não vou me posicionar, a conselheira Nalu vai pedir vistas, eu vou aguardar o estudo dela, até para sugerir que nos próximos, nas próximas inspeções, elas sejam mais completas, mais abrangentes e não só focados e cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, não interessa se os alunos ficaram sem escola, às vezes, você descumprir, como tem um ditado na economia, você trabalhar em desequilíbrio, mas atendendo a função social. A função mais importante que é escola, ver se a escola está sendo eficiente, se não está, se os professores estão sendo qualificados, se não estão, são inspeções meramente formais. E, nesse sentido, eu vou aguardar, não sei se é permitido, eu aguardar para que ela vai pedir vistas. Com a palavra da conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, é exatamente isso que eu estava conversando com o conselheiro Polanco, veja só, olha como é o processo, inspeção para apurar a legalidade do gestor do município de Assis, Brasil, quanto à publicação dos editais 001,002, que tratam de processo selentivo simplificado para a contratação temporária de professor e para o ensino infantil, séries iniciais do ensino fundamental, o EJA 1 da zona urbana e rural. Aí vai a inspeção, a inspeção vai na prefeitura, aí não me diz, não me diz se realmente é, 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 se na escola da zona rural, lá no... Não, aquela que o senhor, o conselheiro Polanco gosta muito de ir lá em Assis, Brasil, agora me faltou o nome do lugar, da zona rural que o senhor gosta... Icurian? Icurian. Eu não sei se a escola lá do Icurian está faltando, e se tiver? E se o Ministério Público Estadual está vendo essa situação com relação à falta de... Que esse é um dos maiores problemas que a gente está tendo com os prefeitos. A inspeção, ela vai em cima da legalidade somente da lei. E a nossa visão aqui dentro do tribunal é só essa. A nossa visão é a questão da lei de responsabilidade fiscal e o artigo 20, o 22 e papapá. Se é assim, eu acho que não precisa nem inspeção, é gasto para o tribunal. É gasto para o tribunal de contas. É só a gente fazer a lei. Manda o valor, não está os 54, pega o artigo da lei de responsabilidade fiscal e acabou. É até mais econômico para o tribunal. Essas inspeções não respondem, não respondem qual é a verdadeira situação do município. Então, eu me sinto extremamente assim, porque sou da área da educação, eu me sinto fragilizada com relação ao meu voto. A pior coisa é um julgador se sentir fragilizado no seu voto, porque eu não tenho. Porque se é para me ver só a lei de responsabilidade fiscal e as suas especificidades com relação à aposentadoria de professor, com relação a outras coisas, eu só pego a lei de responsabilidade fiscal. eu não vou ter o gasto danado de mandar auditores para os municípios. Agora, se eu vou mandar auditores para os municípios, tem que me dar resposta. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso. O que é ruim aqui, aqui tem uma coisa ruim, é porque o próprio gestor não responde. Ele fica inerte, ele não diz nada. Isso é ruim. Agora, eu fico imaginando que um gestor ele não vai fazer concurso temporário. além dele não responder, a despesa dele estava em quase 72, estava em 71,69, agravando mais ainda. A contratação não poderia ser temporária porque era para cargo permanente, então teve uma série de, realmente, de complicações. É, 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 é essa. Agora, a minha situação é assim, essas inspeções, elas nos dão embasamento para o nosso voto? Porque as inspeções, elas têm que dar embasamento para o nosso voto, porque senão é só cumprir o que diz a lei de responsabilidade fiscal e pronto. É só isso. Não precisaria fazer inspeção, não precisaria nada. A gente não precisaria ir lá nos municípios e tudo. Então, por caso disso, eu vou pedir a vista desse processo. decisão após o voto da nobre conselheira relatora do Sinébio e do Ministro Araújo, seguido o voto do conselheiro José Augusto, conselheiro Ronald Polanco se resguarda a dar o voto a partir do momento do voto da nobre conselheira na Lua Maria que pediu vista. Passamos ao processo 24.472. Continua como relatora a nobre conselheira do Sinébio de Araújo. A quem conceda a palavra? Obrigada, excelência. Trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da DAF por meio da comunicação 287 de 25 de abril de 2018, na qual noticiou a publicação da lei municipal 3007 de 23 de abril de 2018, que autorizava o Poder Executivo a preencher de forma emergencial e temporária diversos cargos que a Prefeitura de Aptácio Holândia, enquanto a despesa com o pessoal da unidade até fevereiro de 2018 estava no percentual de 60,21% acima, portanto, do estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da lei complementar número 101, barra 2000. Após a distribuição dos autos em 10 de maio de 2018 e envio à DAF a segunda inspetoria se manifestou as folhas 31 e 34 pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que não foi constatada a realização de contratação temporária consoante prevista na lei municipal 367-2018 pela Prefeitura de Aptácio Holândia. O Ministério Público se manifestou por seu lixo procuradora, a doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, as folhas 40, 47 ao relatório. Parte a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de expediente da DAF noticiando a edição da lei número 367 de 23 de abril de 2018, autorizando o Poder Executivo a contratar emergencialmente e temporária, publicada no Diário Oficial do Estado número 12.290 de 25 de abril de 2018, com a despesa de pessoal do Poder Executivo daquele município até fevereiro de 2018, no patamar de 60,21%. A análise técnica inicialmente procedida ressaltou que o prefeito de Epitácio Holândia informou que não efetuou contratações com base na referida lei, mas que, em consulta ao sistema de controle de atos de pessoal e ao sistema de prestação de contas, foi constatada a realização de contratações, pelo que sugeriu a notificação da origem para que não promovesse atos de aumento de despesa de pessoal, enquanto estivesse acima do limite estipulado para a espécie, seguida do arquivamento dos autos. Concluso, os autos adotar relatora, foi determinada a realização de diligência para o deslinde da demanda. A instrução conclusiva diante da resposta de que não foram realizadas as contratações com base na lei nº 367, barra 2018, ratifica as conclusões anteriores. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 28 de março de 2018. Verifica-se, dos autos, que a instrução levantou a realização de admissões de pessoal em 2017 e de apenas uma em 2018, quando a despesa se encontrava acima do máximo permitido. Portanto, o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para os gastos de pessoal, o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal, o que pode resultar em responsabilização. Em consulta ao CIPAC, observa-se que, segundo os dados ali constantes, a despesa de pessoal foi decrescente no período de 2018, encerrando o período no máximo permitido conforme demonstrativos anexos. Ante o exposto, considerando a despesa decrescente e a falta de citação do responsável, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela notificação da origem para observância do parágrafo único do artigo 22 sobre pena de multa em caso de desobediência. é o pronunciamento. Com a palavra a nova conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Posto isso, voto pela notificação do gestor para que continue a observar o percentual da despesa com pessoal previsto na lei, no artigo 26 do terceiro B da lei complementar 101 barra 2 mil, envio de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e arquivamento após as formalidades obrigatórias. Em votação, conselheira José Huston. Põe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Analo Maria. Antes de falar o voto, senhor presidente, ainda tinha uma coisa que eu queria colocar com relação a sempre essa questão dos limites de pessoal. Quando a gente sonhou com o SIPAC, qual é a função do SIPAC? Ele é justamente para que a gente possa não fazer análise só em cima da lei. Porque se a gente for só fazer em cima da lei, é como eu digo, pega os códigos, pega os... Pois é, pronto, não tem porquê julgador, não tem porquê nada, não tem nada. Pega a lei, tira a lei e acabou. Mas por que que é o SIPAC? O SIPAC ele tem que nos dar as seguintes informações, quantos servidores tem em cada prefeitura? Onde estão? Quem são? Se uma prefeitura de porte médio, a gente tem como essenciais esse, esse, esses servidores, por que que essa tem mais? Essas são as respostas que a gente precisa do SIPAC. Porque se for só um julgador em cima do só o que coloca a lei, não precisa de julgador, não precisa. é só cumprir a lei. E aí o SIPAC precisa dessas informações para a gente. Nós precisamos ver essa questão de pessoal em cima das respostas que o SIPAC nos dá e não só em cima da lei. Mas nessa situação eu voto também com a relatora. decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.820, continua como relatora, a nobre conselheira do Sinebrenes de Araújo é quem conselha a palavra. Obrigada, excelência. Trato-se de espécie uma autuada para apurar possíveis irregularidades na contratação de servidora para atuação na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social SEDES. Após a distribuição dos autos em 21 de junho de 2017, a DAF, por meio da quarta, se manifestou após diligência pela aplicação de multa e gestor em razão da seção ilegal da então servidora Andréa Miranda de Souza Barros nomeada para ocupar cargo em comissão referência SEC 4 na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social para a Secretaria da Secretaria de Saúde. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 e aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação do responsável realizada em 25 de maio de 2018 pelo Diário Eletrônico 867, tendo apresentado justificativas folhas 54, 59 e 66, 67 sobre as quais a área técnica se manifestou sugerindo aplicação de multa ao senhor Gabriel Maia Geop e a remessa do apurado ao Ministério Público Estadual folhas 96 100. Ministério Público de Contas por meio de filhos procurador doutor Mário Sérgio Nara de Oliveira pronunciou sua folha 109 ao relatório. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia repassada através da ouvidoria desta corte sobre a nomeação da senhora Andréa Miranda de Souza Barros por meio do Decreto nº 6.484 de 7 de abril de 2017 como ocupante exclusivamente de cargo em comissão na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e que não estaria exercendo regularmente suas funções. Restou constatado que a referida servidora foi cedida ao Hospital Epaminonda Jacomes em Chapuri onde trabalhou conforme fichas de frequência entre abril de 2017 a janeiro de 2018. Apurou-se que após a acusação houve a decretação da cessão da servidora sem se revestir dos critérios do artigo 141 da Lei Complementar Estadual nº 39 barra 93. Citado o senhor Gabriel Maia Gelp que é então secretário a resposta acostada segundo a instrução não elidiu a ilegalidade. Isto posto consideramos procedente à demanda e presumindo já desconstituída a situação endossamos a sugestão de aplicação de multa ao responsável a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93. Isso é o pronunciamento. A palavra à nova conselha relatora para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. Trato-se de inspeção autuada para apurar possíveis irregularidades na contratação da servidora André Miranda de Souza Barros para atuação na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social SEDES consta nos autos que a referida servidora foi nomeada para ocupar cargo em comissão referência SEC 4 na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social SEDES a partir de 1º de abril de 2017 conforme informou o ex-gestor o senhor Gabriel Gabriel Maia que após solicitação do gerente geral do hospital Epaminando Jacum no município de Chapuri a então servidora foi lotada no referido no Zocômio e desde sua nomeação tendo sido editada a portaria 57 de 19 de junho de 2018 na qual o então secretário de Estado de Desenvolvimento Social formalizou a noticiada lotação também foi apresentado o decreto 9.174 de 22 de junho de 2018 no qual modifica a lotação da referida servidora para a Secretaria de Estado de Saúde a contar de 1º de maio de 2018 observa-se que se a servidora iria exercer suas atividades em unidade da Secretaria de Estado de Saúde o decreto de sua nomeação poderia ter contemplado essa previsão e se assim não foi não caberia ao então secretário de Estado de Desenvolvimento Social modificar a lotação da servidora pois se trata de ato administrativo a ser praticado pela autoridade que realizou a nomeação como de fato fez em junho de 2018 embora irregular verifica-se que houve o exercício das atividades pela então servidora consoante faz provas expedientes de folhas 18 a 28 não tendo sido observada a ocorrência de dano ao erário pelo que se afigura possível afastar a aplicação de multa prevista no artigo 89 segundo da lei governamental estadual 38 bar 93 posto isso voto pelo arquivamento dos autos devendo ser encaminhada recomendação a senhora secretaria de estado de planejamento e gestão que observe edição de decreto para nomeação e modificação de lotação de servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão já que não pode ser exceção que não é efetivo considerando previsto nos artigos 43 parágrafo 3º da lei complementar estadual número 355 de dezembro de 2018 e sétimo da lei complementar número 39 bar 93 envio do acordo à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora excelência conselheiro Ronald Polanco acompanha a votação conselheira Analo Maria com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 13 mil 68 é este é 130 673 perdão 130 673 continua como relatora nobre conselheira do Sinebende de Araújo quem conceda a palavra obrigada excelência agora são os autos de inspeção por solicitação da DAFO comunicação interna 639 que serão dispostas na papeleta de julgamento noticia que a prefeitura de Epitácio Holândia até o segundo quadrimestre de 2018 não fez a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal contrariando o artigo 23 da lei complementar número 101 barra 2000 pois a distribuição dos autos em 5 de novembro de 2018 e posterior envio a DAFO a segunda inspetoria apurou que embora tenha havido a diminuição do percentual correspondente à despesa com o pessoal em 2018 não houve o cumprimento do estabelecido nos artigos nos artigos 23 a linha b e 23 da lei complementar 101 barra 2000 se manifestou pela aplicação de multa ao responsável em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa o gestor foi citado pelo diário eletrônico 1043 para oferecer defesa que não fez a DAFO em relatório conclusivo se manifestou as folhas 22 e 24 ratificando no relatório anterior e o Ministério Público de Contas manifestou-se por seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio com emendanças folhas 29 e 32 ao relatório uma palavra do Ministério Público para o seu plano de remédio trata-se de processo aberto a partir da CI número 639 barra 2018 da DAFO noticiando os municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido a análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do Poder Executivo de Epitácio Holândia se encontrava acima do limite máximo permitido no segundo quadrimestre de 2018 mas que houve um decréscimo de 1,44% entre o índice apresentado no primeiro quadrimestre de 2018 e este mas que a redução não foi suficiente para a recondução das despesas ao limite máximo permitido citado o senhor João Sebastião Flores da Silva que fosse inerte conforme certidão de folha 18 relatório de análise técnica da segunda inspetoria as folhas 22 a 24 processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 29 de abril de 2019 compulsando os autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 ao ultrapassar 95% do percento ao máximo previsto para esses gastos os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 em consulta ao sistema de análise e prestação de contas observa-se que no primeiro quadrimestre de 2017 portanto início da gestão o município de Epitacolândia apresentava 62,68% da despesa total de pessoal e a partir do segundo quadrimestre houve um decréscimo gradativo com a recondução do percentual da despesa total de pessoal bom ademais conforme o artigo 66 caput parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto nacional regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres trimestres entende-se por baixo o crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1% no período correspondente aos quatro últimos trimestres e o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano de 2016 o que daria prazo até o segundo quadrimestre de 2018 para o gestor reconduzir o limite da despesa total de pessoal conforme já julgado no acordo número 11.151 barra 2019 do plenário contudo o processo em análise de respeito ao segundo quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal ficando no patamar de 57,01% ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido 1 aplicar a multa ao senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito de Epitacolândia nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências das normas constitucionais ilegais e dois notificar a origem para que em prazo a ser-lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal conforme artigo 20 inciso 3 alínea b da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade é o pronunciamento palavra nova conselha relatora para proferência do seu voto obrigado excelente como bem relatado pelo procurador-chefe é que houve a incidência do artigo 63 ele tinha até o segundo quadrimestre para atingir não atingiu foi em 57.2 mas já no início do terceiro quadrimestre inclusive já com a reclassificação das despesas ele chegou a 54 e agora no primeiro quadrimestre de 2019 está com 50.0 vírgula assim mostrando realmente que ele atuou no sentido de reduzir e efetivamente conseguiu reduzir já no terceiro quadrimestre e assim a exemplo do que já a corte já se manifestou nos acordos 11.104 e 11.151 de minha relatoria em relação às prefeituras de Assis Brasil e de Brasileira também entendo nessa hipótese dado o esforço do gestor votar pela notificação do mesmo para que continue a observar o percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 20 terceiro b da lei complementar 101 barra 2000 cientificação gestor com fundamento dos artigos 23 59 terceiro parágrafo primeiro e segundo e parágrafo segundo da lei comenta 101 de 2000 de que enquanto os gastos com pessoal que ultrapassa os limites legais não forem eliminados os termos do artigo 22 são a ele vedados todos os itens aqui já relacionados pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e a Câmara Municipal de Epitácio Holândia para conhecimento e providências que entender cabíveis e arquivar após as formalidades obrigatórias é como voto do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto boa relatora senhor presidente conselheiro Ronald Palanco boa relatora conselheira Nalu Maria boa relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 130 668 continua como relatora a nobre conselheira do Sineb e Níria Araújo quem concedeu a palavra esse processo aqui é o inverso trata-se os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DAF comunicação 639 de 24 de outubro de 2018 no qual considerando disposto na papeleta de julgamento número 05 2017 noticia que a prefeitura municipal de Brasileia até o segundo quadrimestre de 2018 não reconduziu a despesa com pessoal limite legal contrariando o artigo 23 da 101 2000 após a distribuição dos autos a segunda inspetoria por que embora tenha havido a diminuição do percentual correspondente à despesa com pessoal no exercício de 2018 não houve o cumprimento do estabelecido nos artigos 23º e 23 da lei complementar 101 barra 2000 e se manifestou pela aplicação de multa responsável o gestor foi citado em obediência aos princípios do contratório de ampla defesa não se defendeu a DAFA em relatora conclusiva se manifestou as folhas 22 e 24 ratificando o relatório anterior e o Ministério Público de Contas se manifestou por sua luz procuradora doutora Ana Helena da ZV do Lima escolha 29 e 30 e o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento nesse processo a análise técnica procedida constatou excesso na despesa total de pessoal no segundo quadrimestre de 2018 da ordem de 55,76% da receita corrente líquida com decréscimo em relação ao primeiro quadrimestre estando o ente impedido de realizar aumentos na despesa de pessoal e obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar com efeito foi citada para a defesa responsável a senhora Fernanda de Souza de Souza prefeita que não aproveitou a oportunidade o relatório técnico de folhas 22 a 24 diante da falta de explicações sugeriu a aplicação de multa responsável com foco no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2.000 pelo excesso na despesa de pessoal seguida de arquivamento dos autos o feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de abril de 2019 observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2.000 em consulta ao sistema de prestação e análise de contas verifica-se que os percentuais relativos aos gastos pessoal divergem do relatório técnico e importam no primeiro segundo e terceiro quadrimestre respectivamente em 59,15 58,53 e 56,14 da receita corrente líquida observa-se portanto que o ente encerrou o exercício com a despesa de pessoal no patamar de 56,14 da respectiva base ainda acima do limite máximo que é de 54% ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2.000 por descumprimento da lei complementar federal número 101 barra 2.000 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma sobre pena de responsabilização em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra nobre conselha relatora para proferir o seu voto obrigado isso aqui diferente do deputado Solange ela ao invés de decrescer ela aumentou e nessa hipótese considerando a manifestação da DAF do Ministério de Contas voto pela aplicação de multa senhora Fernanda de Souza sem césar com fundamento no artigo 5º 4º da lei 10.028 2.000 inciso 2º 89 no valor de 14.280 reais virtuidade na recondição do percentual da despesa com o pessoal previsto no artigo 20 terceiro B da lei complementar 101 barra 2.000 considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 modificação da gestora para que proceda a correção das irregularidades verificadas neste feito dando ciência a esta corte envio de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento à Câmara Municipal de Brasileia ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis após as formalidades obrigatórias e arquivamento dos autos a com o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Zé Augusto relator conselheiro Ronald Polanco senhor presidente sempre é interessante que no futuro a gente sente e quando for apurar essas situações que seja verificado se tem uma iniciativa realmente da gestora ou do gestor não e aumentar a despesa porque muitas vezes ela não provoca é pelo simples fato de ter uma despesa amarrada aos planos de cargos e salários ao aumento do salário mínimo já tem um incremento de despesa ou pela queda da receita e o na hora de se fazer aqui a auditoria a equipe técnica tem que mostrar esse essa situação não é não fica claro se existe uma uma contratações nesse processo da prefeita mas que tem um incremento de 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 despesa mas verdadeiramente não só a ideia da contratação da necessidade mas existem outras ações que ficou bem claro em relação ao prefeito de Apitácio Holândia ele baixou de uma maneira significativa ou seja ele envidou esforços não só no aspecto administrativo mas também no próprio aspecto de arrecadação e tudo mais ele aumentou a arrecadação então aqui você vê embora não tão claro como seria o ideal mas você vê nos dois processos o esforço de um e o esforço e não o esforço do outro nos processos anteriores da minha relatoria eu não tenho dado a multa mas apenas sugerido que o que se apure com mais refinamentos esses processos o que de fato faz com que essa despesa seja seja incrementado porque foi incrementos pequenos não foram foi provocado pelo aumento do salário mínimo que não teve nesse período queda da receita foi o crescimento vegetativo natural da despesa em função dos planos de carreira teve contratação ou não teve nenhuma iniciativa para aumentar a receita então mas a vossa excelência está colocando que não houve no sentido da receita não ter sido incrementada com o IPTU iniciativas locais eu não tenho dado a multa eu acompanho o entendimento da da relatora sem a multa conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente eu voto em notificar a prefeita de Brasileia para que reconduzas a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal encaminhada para que acompanhe e remessa a câmara municipal de Brasileia é o meu voto assim sendo deu empate no meu ponto de vista eu votaria com a nobre conselheira relatora para desempatar e a decisão é por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos passamos ao processo 22.528 tem como relatora nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra senhor presidente é um prazer tê-lo aqui com a gente na presidência dessa sessão como também doutor Sérgio conselheira dos conselheiros senhoras e senhores eu gostaria de retirar de pauta esse processo senhor presidente retirado de pauta passamos ao processo seguinte é o 15.165 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente tratos autodispersão sobre a obra de urbanização da rodovia C40 de responsabilidade do senhor Volvenar Camargo Filho secretária época encaminhada a esse tribunal de contas para julgamento conforme estabelece o inciso 2 artigo 61 da constituição estadual e artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual 38 de 93 a referida inspeção foi feita e foi feito o relatório detectando alguns problemas e o ministério público de conta por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se por duas ocasiões as folhas 479 616 a 617 o relatório do senhor presidente passa a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento trata-se de inspeção na obra de urbanização da rodovia C40 objeto dos contratos aditivos e subrogações mencionadas a folha 3 celebrados entre 2002 e 2003 sob a responsabilidade do senhor Volvenar Camargo Filho secretário do estado de obras públicas a época o processo foi registrado e autuado em 5 de novembro de 2003 e o despacho que ordenou a citação do gestor responsável ocorreu em 4 de agosto de 2009 depois de mais de 5 anos daquele primeiro impulso o responsável apresentou defesa intempestiva em 15 de outubro de 2009 e o processo foi submetido a análise complementar em 20 de julho de 2015 a instrução apurou possível dano erário motivando nova citação do gestor para esclarecimentos em 21 de setembro de 2017 o implicado acostou defesa tempestiva ao processo no relatório conclusivo a instrução rechaçou a incidência de prescrição quinquenal adotada por esta Corte ao argumento de que o Tribunal de Contas da União aplica o prazo de 10 anos estabelecido no Código Civil ao final afastou a ocorrência de débito e apontou a irregularidade dos atos de subrogação dos contratos nº 102 103 104 e 106 todos de 2002 com a consequente aplicação de multa nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 ocorre que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento mandado de segurança nº 32 201 do Distrito Federal em 21 de março de 2017 relator ministro Roberto Barroso assentou que incide a prescrição quinquenal da pretensão punitiva prevista na lei 9.873 barra 99 aos processos de controle externo dos tribunais de contas pois embora se refira ao poder de polícia a lei aplica-se a competência sancionadora da união em geral bom o mesmo precedente definiu que o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato ou no caso da infração permanente ou continuada do dia em que estiver cessado a subrogação do contrato nº 102 barra 2002 ocorreu em 1º de setembro de 2003 a do contrato 103 barra 2002 em 18 de agosto de 2003 a do contrato 104 barra 2002 em 18 de agosto de 2003 e a do contrato nº 106 barra 2002 em 28 de julho de 2003 portanto quando o processo de controle externo foi autuado ainda não havia transcorrido o quinquedio legal sucede que apesar de interrompida a prescrição ainda em 2003 o despacho que ordenou a citação do gestor responsável ocorreu somente em 4 de agosto de 2009 ou seja passados mais de 5 anos da abertura do processo sem que a responsabilidade pelo atraso possa ser atribuída ao responsável isto posto entendemos que a prescrição da pretensão punitiva desta corte deve ser reconhecida nos autos e não havendo apuração de débito sugerimos o seu julgamento com resolução de mérito a teor por analogia do disposto no inciso 2 do artigo 487 do código processo civil afastando-se a hipótese de multa pela irregularidade dos atos de subrogação catalogados diferentes da subcontratação admitida dos contratos 102, 103, 104 e 106 todos de 2002 é o pronunciamento palavra nova com a senhora relatora para proferir o seu voto senhor presidente eu vou direto ao voto emissão de acordo julgando irregular os atos praticados por vouvenar camargo filho secretária época no que concerne a execução das obras de urbanização da rodovia C40 decorrente da indevida subrogação dos contratos 102 de 2002 103 de 2002 104 de 2002 e 106 de 2002 pela não aplicação da multa sanção ao gestor devido a ter sido praticada há mais de 5 anos portanto alcançada pela prescrição quinquenal da punição decisões semelhantes fundamentadas em vários acordos aqui que eu enumero todos eles da ciência dessa decisão ao governador e ao presidente da assembleia legislativa do estado do ac da ciência atual secretária da CEINFRA no que diz respeito a essa decisão e recomendações contidas no relatório de análise técnicas folha 610 a 611 após as formalidades do estilo pelo arquivamento do feito é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relator excelência conselheiro ronald polanco ah sim bem lembrado aqui ao conselheiro polanco da ciência ao volvenar ao senhor ao responsável é isso mesmo corretíssimo obrigada senhor conselheiro ronald polanco conselheira senhora benício perdão é isso mesmo conselheira é nalu maria já votou então foi unanimidade decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 130 669 continua como relator a nobre conselheira nalu maria quem concede a palavra senhor presidente eu gostaria de ouvir o ministério público de conta e meus nobres pares com a intenção eu tenho a intenção de votar em bloco se tem o mesmo entendimento quantos processos são três são 130 669 130 670 e o 130 680 ouço o ministério público de contas nada opor senhor presidente senhores conselheiros doutor de augusto nada opor ronald polaco nada opor minha nobre doutora de acordo pois não minha nobre conselheira relatora os três processos seguintes serão jogados em bloco obrigada a palavra vossa excelência obrigada senhor presidente todos são apurar responsabilidade o 130 669 prefeitura municipal de bujari o responsável senhor o romualdo do sul araújo os 130 670 prefeitura municipal de capixaba também apuração de responsabilidade tudo sobre a questão do limite de pessoal responsável nesse de capixaba o senhor José Augusto Gomes da Cunha e o último 130 680 prefeitura municipal de portuaca benedito cavalcante da macena todos devidamente instruídos pelo pelo nosso Sadaf nosso segundo IGCE e o ministério público ele ele tem no de do bujari e de capixaba é o nosso procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça e o último 13680 o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira são os relatórios senhor presidente com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento bom é o primeiro processo que é da prefeitura do bujari segundo quadrimestre 2018 a análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do poder executivo se encontrava acima do limite máximo permitido no segundo quadrimestre estava em 60,04% da receita corrente líquida e que essa situação ela permaneceu durante o ano inteiro de 2017 citado as folhas 15 e 18 o gestor que é doce inerte conforme certidão de folha 18 o relatório de análise técnica da segunda inspetoria as folhas 21 e 23 o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 3 de maio de 2019 compulsando os autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 a ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos os poderes e órgãos eles já ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados depois a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 em consulta ao sistema de análise e prestação de contas observa-se que no primeiro quadrimestre de 2017 no início da gestão o município apresentava um gasto 58,57% em relação a receita corrente líquida e aumentou nos quadrimestres seguintes ademais conforme artigo 66 caput e parágrafo primeiro da LRF os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo negativo do produto interno bruto nacional e aqui também acho que é desnecessário prosseguir já foi lido nos outros processos o fato é que teria o prazo até o segundo quadrimestre de 2018 para ele reconduzir o limite da despesa total de pessoal conforme já julgado no acordo 11.151 barra 2019 do plenário contudo o processo em análise de respeito ao segundo quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal ficando no patamar de 66,07% da receita corrente líquida ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido aplicar multa ao senhor Romualdo Souza Araújo prefeito de Bujari nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências das normas constitucionais e legais dois notificar a origem para quem em prazo a ser lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzido o limite da despesa total com o pessoal conforme o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade no segundo processo do bloco que também trata-se do mesmo tema eu vou direto aqui a conclusão no final de todo levantamento nesse período restou comprovado que o gestor também não conseguiu reconduzir o limite da despesa total com o pessoal e ele ficou então no patamar de 60,59% e como noticiado houve ainda um acréscimo no quadrimestre seguinte então nesse caso aqui além de haver um acréscimo ele também ao final do período ele ficou no patamar de 60,59% da receita corrente líquida então nesse caso aqui também estamos pedindo a multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha que é o prefeito nos termos do artigo 89,2 mesma capitulação anterior e também fazendo a notificação da origem para quem praza ser ele assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal conforme artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar federal número 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade e no terceiro terceiro e último processo do bloco que é o 13.680 aqui também fiscaliza-se eventual descumprimento do artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 no segundo quadrimestre de 2018 por parte do poder executivo de Porto Acre sobre a administração do senhor Benedito Cavalcante da Maceno que é o prefeito verifica-se que a despesa total com o pessoal da unidade esteve acima de seu limite máximo comprometendo 66,31% da receita corrente líquida no período sem que se conheçam as razões para tanto citado o responsável não houve resposta nessas condições sugerimos a cientificação do caso a câmara municipal e a notificação da origem para adequação da despesa sem prejuízo da multa prevista no artigo 5º da lei número 10.028 barra 2000 são os pronunciamentos com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto os seus votos obrigado senhor presidente meus votos são notificar o prefeito de Bujari senhor Romualdo de Souza Araújo notificar o prefeito de Porto Acre senhor Benedito Cavalcante da Maceno e notificar o atual prefeito de Capixaba o senhor Antônio Cordeiro da Silva na verdade aqui tem que ser a época era o José Augusto mas também notificar então agora o atual que é Antônio Cordeiro da Silva a época no caso o de Capixaba para que reconduzam as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite das despesas com o pessoal do executivo municipal encontra-se no segundo quadro de mérito 2018 com o percentual aqui colocado todos os dois todos os três também são segundo o quadro de mérito 2018 encaminhar a DAF para acompanhar as medidas serem tomadas por aquelas prefeituras a esse respeito é obrigatória recondução da despesa de pessoal do executivo municipal observância ao artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal emessa do apurado as determinadas câmaras do Bujari de Capixaba e de Porto Acre e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto são votos que vem repetitivamente ao longo das sessões eu não vou mudar 14,80% de responsabilização dos prefeitos e orientação de recondução e comunicação usado competente como câmara e próprio ministério público estadual enfim e o tribunal de justiça também posso fazer diferente infelizmente infelizmente conselheiro Ronaldo Palazzo senhor presidente eu continuo com a mesma visão eu me convenceria se eu visse nos relatórios nossos na apuração que os prefeitos estão realmente é fluidos de aumentar despesas sabe ou se existem fatores ou também não tomam medidas para reduzir despesas ou incrementar receita eu acredito que pode ser um debate mais profundo nosso interno para saber aonde está o calo ou apenas é é só para cumprir a lei como diz a conselheira Nalu ou os nossos relatórios precisam ser mais mais consistente mais profundo mergulhar mais na gestão daí a razão de eu não dar a a multa apenas sugerir de que nós sejamos mais mais profundo na análise e sugerir cada vez mais que eles tomem cuidado porque essa despesa esse custeio faz com que os investimentos caiam não existe investimento ou às vezes se aumento de despesa com o pessoal é para atuar na área social que eu sou muito favorável a que a despesa social ela seja principalmente com a educação seja em qualquer situação considerada sempre quando exista eficiência na sua na sua execução mas é isso eu não não coloco multa e acompanho no mais as indicações da conselheira relatora conselheira do siné benício vou acompanhar o voto do conselheiro jose augusto pela aplicação de multa a cada um dos gestores no valor de 14.280 com todas as recomendações e determinações dos nossos votos porque os três em todos os segundo quadrimestre o primeiro estava com 66.07 o segundo com 60.59 e o terceiro com 66.50 com o conselheiro jose augusto para desempate eu voto também com o conselheiro jose augusto ficando assim voto por maioria nos termos do voto do conselheiro jose augusto passamos ao processo 24.779 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente esse processo é um pedido de revisão da decisão contida no nosso acordo 11.013 2018 que foi zerado nos autos do processo 24.536 2018 inspeção na Câmara Municipal de Brasileia para apurar o descumprimento da lei complementar 131 de 2009 a lei de transparência ele foi instruído pela nossa segunda IGCE e a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se a folha 2829 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rogério Pontes de Souza presidente da Câmara Municipal de Brasileia através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 11.013 barra 2018 do plenário que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais pelo reiterado descumprimento dos artigos 48 e 48A da lei complementar federal número 101 barra 2000 com a redação dada pela lei complementar número 131 barra 2009 bem como lhe concedeu um prazo de 60 dias para implementação do portal da transparência da unidade contendo todas as informações previstas na referida legislação que foi autuado como pedido de revisão pela intempestividade o recorrente sustenta que sanou as pendências constantes no acordo no guerreado razões pelas quais requer o provimento do pedido e a reforma da decisão recorrida com a consequente extinção da multa aplicada a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida uma vez que ao acessar o ícone do portal de transparência da câmara não verificou a publicação das informações exigidas o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 29 de abril de 2019 o presente pedido é tempestivo conforme certidão de folha 21 e foi interposto por parte legítima mas não se enquadra nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 não devendo ser conhecido no entanto tendo em vista ampla aceitabilidade da matéria pelo tribunal passamos ao exame das razões do pedido quanto ao mérito a instrução verificou após consulta realizada no sítio eletrônico da câmara municipal de brasileia a continuidade do descumprimento à lei complementar número 101 barra 2000 com as alterações da lei complementar número 131 barra 2009 ante o exposto este ministério público de contas opina pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto e meu voto vai no mesmo sentido senhor presidente pelo conhecimento do pedido de revisão por seu próprio ITP notificar o senhor Rogério Ponte de Souza presidente da câmara municipal de brasileira e de seu representante legal doutor Amós Dávila de Paulo acerca do teor dessa decisão determinar o senhor Rogério Ponte de Souza que promova no prazo de 60 dias medida necessária ao cumprimento da lei e aqui a DAFO fazer aquela parte para ver se tem cumprimento desse prazo e após as formalidades pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto compõe o voto senhor presidente conselheiro Ronald Palau com o voto foi negado o provimento né decisão decidiu-se a unanimidade dos termos de voto da nova conselheira relatora e encerrada a pauta passamos as comunicações ouço a secretaria das sessões para saber se tem algum expediente não havendo expediente passamos as as comunicações antes porém quero dizer que sábado próximo dia 15 de junho teremos o aniversário do estado do Acre passo a palavra para o nobre conselheiro perdão para o nobre procurador do ministério público meu nobre Sérgio Cunha Mendonça obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje muito obrigado conselheiro José Augusto meu patamar excelência desejar um bom final de semana conselheiro Ronald Palanco conselheira do Siné Benício bom dia a todos excelência agradecer os que nos permitem realizar essa sessão conselheira Ana Maria senhor presidente eu só queria é é colocar e coloco com muita satisfação e alegria que de janeiro até hoje 889 servidores foram capacitados aqui já no tribunal de contas pelos nossos servidores também aqui da casa são 889 de janeiro até hoje queria muito 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 agradecer aos auditores que estão dando esse curso assim de coração eu estava conversando aqui com o conselheiro Polanco que muitas vezes o Lorival a Ana o Rony o não posso esquecer o Amarísio eles dão curso mas assim muitas vezes o tribunal de contas tem esses cursos nacionais internacionais era importante que a gente também caminhasse essas pessoas para fazer uma capacitação porque é impressionante como ele se dispõe a dar esses cursos agora mesmo Amarísio segunda e terça eram 87 servidores do estado e a gente eu tenho tido a preocupação de ver a avaliação desses cursos e todas as avaliações são sempre boas sempre dizendo que conseguiram tirar as dúvidas que outras dúvidas está sendo trabalhada com resposta posteriormente então eu acho que a direção gostaria que tanto o senhor como o conselheiro Cristóvão pensassem sempre que houvesse uma demanda de um curso um bom curso a nível nacional e até a nível internacional que essas pessoas pudessem estar participando porque essas pessoas elas para dar esses cursos elas estudam e a disposição agora mesmo quando eu vinha eu e a conselheira Dulce do curso do encontro muito importante sobre corrupção em Brasília nós encontramos a auditora Ana e a Ana vinha de lá de Tocantins ela foi solicitada para dar um curso em Tocantins então é um pessoal com um gabarito muito importante hoje está igual a qualquer auditores aí de outros tribunais e do TCU nesse encontro que nós fomos conselheira Dulce a senhora viu a maioria eram auditores do TCU a maioria eram auditores do TCU eu até queria fazer um registro que quando o conselheiro Valmir estava na presidência ele realmente acatou uma solicitação da minha no caso eu estava na escola e realmente a Ana foi para um curso inclusive ela foi premiada nessa participação e foi o conselheiro Valmir que realmente concedeu porque era um curso extremamente importante aqui no Brasil e ele concedeu a ela assim exatamente em razão das atividades que ela fazia eu aproveito e parabenizo o conselheiro Valmir e aproveito tenho certeza que o conselheiro Cristóvão também tem esse entendimento porque quanto mais essas pessoas que estão se colocando para dar esses cursos se qualificam melhor para os nossos servidores do Estado e eu aproveito a oportunidade já que estou lá na escola e também solicito assim os auditores que queiram dar curso se coloquem que a gente quer cada vez mais capacitar então queria em nome aqui do conselheiro Cristóvão e da Mirla da Valdiza do Frank que hoje nos ajuda lá na escola parabenizar como também os auditores pela participação tão expressiva são 889 servidores capacitados até em janeiro obrigada estou de ordem senhor presidente quero felicitar a nobre conselheira pela lembrança e quero dizer o seguinte concordo em gênero número e grau eu tive a oportunidade de estar em Lisboa há três anos e vi de tribunais de contas de secretarias de estado enfim de controles externos na universidade de Lisboa 279 doutorandos brasileiros eu acho que o tribunal de contas do estado tem um dos corpos sem querer menosprezar ninguém mas valorizando o nosso servidente extremamente capaz e se considerarmos que são é país mãe com língua portuguesa com a escola de Lisboa com a escola da cidade do Porto com a escola de Sagres e facultando todas essas facilidades para nós não sei porque ou a própria Espanha que facilita cinco boas faculdades que os tribunais de contas tem convênio com esse povo então não vejo porque nós perdermos de fato essa oportunidade que a nossa geração está numa faixa etária fantástica para fazer estes cursos isso era útil e não é para o Tribunal de Contas do Estado é para o Estado e circunvizinhanças então parabéns e eu espero que a presidência incorpore de fato essa vossa sugestão obrigada senhor presidente senhor conselheiro pois não veja bem eu quero dizer que certamente o presidente Cristóvão tem a maior boa vontade de capacitar cada vez mais o nosso pessoal eu até acho que a nobre conselheira Ana Lu Maria diretora da escola de contas deveria ter uma conversa nesse sentido com o presidente ele é muito muitíssimo sensível a essas causas não tenho dúvidas nenhuma que ele vai alertar para essa esta grande oportunidade que o Tribunal de Contas pode ter de cada dia estar capacitando mais gente do nosso quadro isso é muito importante o presidente vai ser sensível a isso aí e eu levarei também essa reivindicação ao presidente eu acho que é realmente extremamente eu diria assim oportuna esse momento e quero dizer que realmente até agradecer parabenizar e etc e tal tudo no mais elevado nível ao nosso deputado federal à época José Guilmardo Santos que levou ao presidente da república ao congresso a lei 4.070 para que fosse criado o estado do Acre antes território do Acre e o presidente João Goulart saudoso também que sancionou a lei e fez do estado do Acre ou melhor fez do território do Acre o estado do Acre que nós vivemos todos nós vivemos quero parabenizar aqui todos os acrianos e parabenizar todos aqueles que aqui vivem em harmonia com o estado e fazendo o estado crescer o Brasil progredir e assim sendo agradeço a presença de todos meus nobres conselheiros conselheiras ministério público e desejar a todos um bom final de semana nosso muito obrigado encerro a sessão convocando a próxima paridinha e hora regimental e e e Legenda por Sônia Ruberti